Qual TV 4K de entrada da Samsung comprar atualmente? A RU7100, que é o modelo 2019, ou a atual, a TU8000, de 2020? Existem muitas diferenças entre elas? Vale a pena economizar com uma mais antiga ou pegar as coisas novas? É o que eu vou tentar explicar de forma rápida hoje. E claro, se você tomar sua decisão e decidir comprar qualquer uma delas, tem links tanto para o review completo de cada uma, como para lojas indicadas aqui embaixo. Comprando por lá, você ajuda o canal a trazer mais e mais vídeos desse tipo para você, e bora para o comparativo. Eu queria começar falando sobre a parte de fora desses dois modelos. Apesar de um design bastante similar, a Samsung deu um upgrade nas bordas da tela, que eram basicamente as mesmas pelos últimos três anos. Isso dá uma enxugada nas medidas, mas não tanto quanto a marca gostaria de informar, já que temos uma borda preta pequena no entorno da imagem. A diferença é que agora ela está por dentro. Mesmo assim, ela passou de 1.5 centímetros para 0.9 no total, o que dá um incremento real. Eu gosto muito desse acabamento e é uma evolução que deixa ele mais premium, mas é um detalhe estético. O que eu gostei bastante e que mudou e que eu comentei bem no review, é o fato da T8000 ter pezinhos que apenas encaixam, que entram para dentro da própria TV, ao invés de serem parafusados na sua traseira. Isso facilita a instalação, a remoção e a movimentação do equipamento, além de, claro, não atrapalhar em nada. Outro ponto importante é que a T8000 vem com informações na caixa e mais proteção na embalagem, para você conseguir colocá-la apoiada na mesa e instalar os pezinhos sem se preocupar de arranhar. É bem legal e eu não lembro da RU7000 sem fazer tudo isso. Claro, ela tinha sua proteção, mas aqui eles se preocuparam mais. Logo que abrir o pacote com todas as peças, o manual e tal, você vai perceber outra grande diferenciação. Apesar das duas utilizarem o mesmo estilo de controle remoto, a T8000, mais nova, ganhou função de microfone embutido e atalho dedicado, tanto para o modo de quadro, como para o Google Play, uma adaptação especial para o país e que fica ao lado do botão do Netflix e do Prime Video. São pequenas facilidades, pequenos atalhos. O modo de quadro faz a TV entrar em baixo gasto energético e mostra imagens para se assemelhar, claro, a um quadro. Com as bordas reduzidas, faz todo sentido a T8000 fazer isso, mas eu particularmente não acho tão útil, mesmo usando a função em uma LG para os vídeos que eu gravo com aquele fundo azul. Essa função não exige nada de diferenciação da tela, apenas uma configuração específica e um pouco de movimento para não estressar a tela com imagens estáticas. Como eu já comentei no vídeo de review, a T8000 por si só não tem uma imagem muito diferente do modelo do ano passado quando colocada lado a lado. O cristal HD, na verdade, provém de um processador atualizado que recebeu esse nome e no geral mantemos as mesmas especificações de brilho, um pouco menos aqui e um pouco mais ali. O ligeiro aumento do contraste é perceptível e infelizmente existe uma pequena vinheta nos cantos, o que diminui a uniformidade de cor. Mas olha, tem que ser bem crica para perceber, tem que chegar perto, tem que estar num tipo de conteúdo específico, mas depois que você viu, não dá para desver. Olha, não me incomoda isso, tá? E eu vou ficar com a T8000 na minha casa para continuar os testes e para uso pessoal, então não tem problema com isso, eu vendi R17100 e fiz a troca. O que pode incomodar um pouco mais é justamente o brilho, que te impede de ver o Stranger Things, que é um seriado mais escuro em uma sala bem iluminada, mas isso é bem parecido e claro, os baixos ângulos de visão também não mudaram ano a ano. O software Tizen recebeu uma atualização que diminuiu o tamanho dos apps na aba principal, melhorou as recomendações de filmes e séries e mexeu um pouco nas opções de configuração. Ele trouxe também dois assistentes, a Bixby da própria Samsung, que só funciona em inglês por enquanto, e a Alexa, que como eu falei no review, não está com a experiência mais fluida, mas já te permite brincar de smart home. No caso da R17100, se eu não me engano, já dava para usar a Bixby se você comprasse o controle com microfone, que ainda não vinha na caixa. Ano a ano também tivemos melhorias de motion blur e uma ligeira redução de tempo de resposta, além de claro, o modo gamer, que mantém esse televisor de painel de 60 hertz com ajustes para 120, uma ótima opção para quem quer jogar com consoles dessa geração ou com um PC em 60 hertz real. Falando em consoles e PCs, vamos para a conexão. O que muda basicamente é que a T8000 perdeu as entradas componente, passando a alocar mais um HDMI e a entrada ótica perto das entradas de imagem de cabo composto. Os dois modelos continuam então com três HDMI, sendo um deles ARC. No caso da R17100, o ARC é no HDMI 3 e na nova é no HDMI 2. Outra evolução importante da T8000 é a presença de um modem que permite conexões de 5 GHz. Apesar de lá fora a R17100 também ter essa função, parece que além do controle nós recebemos um modelo levemente alterado. Ter a possibilidade de se conectar a 5 GHz quer dizer que se o seu modem for perto da sua TV, você poderá obter melhores velocidades de transmissão e consequentemente pode rolar um 4Kzinho ao invés do típico 1080p com upscaling, que geralmente está passando na tela. E eu falo perto da sua TV porque frequências mais altas entregam maior banda, mas tem mais dificuldade de passar por objetos físicos, então em casa geralmente tem um alcance menor. Se esse for o seu caso, dá pra voltar para o 2.4 GHz, mas geralmente eu tive ainda mais problemas nessa rede por conta de interferências de outros dispositivos pequenos, que no geral são em 2.4. Então quanto mais opção melhor, você consegue escolher qual funciona pra você. Pra fechar, em questão de áudio temos basicamente os mesmos valores. Se você checar o review do pessoal da Ratings lá fora, eles afirmam que o volume do áudio aumentou um pouco em decibéis, mas que isso mexeu também na distorção do som. No fim, os decibéis eu consegui monitorar, eles estão realmente levemente mais altos, mas não deu pra pegar dados de distorção como o deles, porque a gente não tem equipamento bem específico. Sendo bem sincero, a diferença nesse ponto é pequena no dia a dia e continuou me fazendo querer uma soundbar mesmo assim. O que o modelo mais novo entrega é a tecnologia Dolby Atmos via TrueHD via eARC. Eu sei, é complicado, mas pra resumir, se algum conteúdo tiver Dolby Atmos, a sua TV está apta a entender os dados do Dolby Atmos e passar para um equipamento Dolby Atmos que parece que ela também não tem. Então você precisa que tudo se converse com o Dolby Atmos para conseguir essa experiência melhor. Então, de novo, você não vai ver algum tipo de melhora muito expressiva. No fim, a T8000 não recebeu um grande avanço único, mas avançou em vários pontos menores que vão incrementando o modelo e fazendo diferença. Controle remoto com microfone, assistente pessoal, menos bordas, pezinhos de instalação fácil e internet 5 GHz. No longo prazo, todas essas funções são importantes, mas no geral eu conseguia me virar com uma RU7100 sem problema nenhum, até porque as duas têm os mesmos aplicativos e basicamente a mesma imagem. Por isso mesmo, a T8000 ela tem que estar só um pouco mais cara do que seu modelo anterior para valer a pena para o usuário médio. Mas se você quer, tipo, muito ter uma conexão melhor com 5 GHz ou usar a Alexa, talvez realmente tenha que desembolsar um pouco mais. A minha grande dica é ficar de olho no preço das duas e se a RU7100 estiver muito mais barata, vale a pena pegá-la sim. Se, de novo, você não quiser o 5 GHz não der tanta importância para todos esses pontos que eu falei. Agora, se você gostou do vídeo, deixa um like, não esquece de deixar seu comentário com as suas opiniões, porque eu sempre estou de olho, e também de se inscrever por aqui, porque tem vídeo de TV, de guia de compra e de tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, muito obrigado por terem ficado até aqui e até mais, até a próxima!